Bem-vindos de volta Automation, estamos aqui com a nossa série da Spartan Machine para dar continuidade em 1958, depois do lançamento do nosso segundo carro, o S120. Está aqui no top de vendas, o nosso conversível esportivo. Bom, hoje vamos fazer aqui então uma facelift no carro e também no motor para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa nele aqui. A gente já desbloqueou o freio a disco, então acho que vai ser uma boa adição para esse carro aqui. Bora lá! Vamos lá então fazer uma facelift no nosso carrinho esportivo. Primeiro, antes de tudo, vamos mexer no motor. Dependendo da potência que a gente conseguir no motor, a gente ajusta também a transmissão. Vamos ativar aqui. Beleza! Vamos ver o que a gente consegue melhorar nesse motorzinho aqui. Nosso V8 2.6. O que a gente tem de interessante aqui? Hum, temos sistema decoy aqui. Será que seria uma boa adição para esse carro? Seria um custo bem mais caro, né? A gente tem carburação dupla e quatro carburadores. Nossa, custa... Quatro carburadores vai sair por mil dólares, é esse mesmo? Nossa, esse motor aqui vai ficar muito caro. Esse motor vai de 1.300 para 1.900. Tem que valer muito a pena. Então aqui a gente tem a carburação dupla e com quatro carburadores que é o dobro do preço. Caramba! Mas eu acho que pela potência desse motor eu acho que a carburação dupla já vai dar conta. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Estamos com 116 HP, né? Vamos ver se vai valer a pena esse sistema aqui. Vamos colocar um perfil caro. Ah, não é tão mais caro não. Aumenta só 40 pila. Vamos dar uma ajustada aqui e ver se a gente consegue extrair a potência desse motor. Bom, vou tentar trazer um pouco mais de esportividade para esse motor. Vamos subir o giro dele. Ver se a gente consegue mais potência em alta aqui. E vai ser um carro bem mais arisco, né, cara? Vamos ver se a gente consegue chegar perto dos 130 HP. Muito bem! Deixamos o motor aí bem de alta agora. 7.700 RPM. 140 HP a 7.200. É um carro bem de alta mesmo. Mas a gente vai ter aqui no pico do torque aqui, é mais ou menos uns 5.000 RPM. A gente já vai estar com mais de 100 HP. Eu acho que vai dar bom. A gente vai testar depois na pista. Vamos ouvir o motor aqui. É isso, tá? Então, nosso V8 bem mais esportivo. 140 HP. Esse motor aqui ficou bem caro para produzir, hein, cara? Espero que esse carro faça boas vendas. Um motor um pouquinho mais moderno, né? Tá bom? Vamos colocar para produzir esse motor caro aqui e depois fazer as alterações nos carros também. Caramba! Quase quatro anos! Beleza? Eles já estão com os motores aqui atualizados. Eu acho que vou ter que colocar um pneu maior nesse carro aqui, hein? Agora chega a 200 por hora. Vamos aumentar um pouco o limite aqui. Deixa aí 200 e... 200 por hora. Tá bom demais, né? Olha que dia! Clutch LSD! Vamos investir. Um investimento bom. Muito bom para esse carro aqui. Ai, pneu radial. Maravilha! Agora sim, esse carrinho aqui vai ficar brabo. Com certeza vamos bater o tempo dele na volta rápida. E freia disco. Muito bom. Vamos colocar freia disco nas quatro rodas também. Olha só como ficou bem mais forte. Vamos alinhar aqui. Segurança avançada dos anos 50. Já temos direção hidráulica. Mas essa aqui é a mais basiquinha, né, cara? E a gente vai perder muita esportividade com ela. Deixa eu ver. Olha só. Vamos continuar com a manual mesmo. É uma direção mais pesada, né? Mas para o propósito, que é um carro esportivo, tem que ser ela aqui. Então tá bom. Entretenimento. A gente tem o fonógrafo, já dá para atualizar. Esse carro aqui vai ficar caro, hein, mano? Proteção para todo o terreno, não. Eu acho que é isso. Transmissão atualizada. Olha só. A derrapagem zerou ali. Eu acho que vai ser um carro bem mais fácil de controlar por questão do pneu radial que a gente tem agora. Vamos dar uma atualizada na pintura dele para a gente fazer essa facelift aí e depois levar para o teste. Porque eu acho que esse aqui vai surpreender, hein? Eu acho que vai ser um carro bem mais fácil de controlar. Então é isso. Dei uma atualizada no visual dele. Agora com a cor amarela. Coloquei uns decalquezinhos aqui. Sport. Que esse aqui já está com um motor esportivo aí com sistema decoy. 140 HP. Agora também com freio a disco e pneu radial, cara. Esse carrinho aqui já está bem mais moderno do que a primeira versão dele. Muito bem. Vamos atualizar também o nosso carro premium, né? O nosso sedã premium. Olha só como a aceitação dele subiu para 311, cara. Bem melhor do que estava, né? Bom, estou dando uma olhada aqui. Parece que a gente tem a oportunidade de fazer um carro na área luxo, hein? Seria uma boa. A gente pode usar essa direção hidráulica aqui e a gente vai perder muita esportividade. Só que a gente ganha muito prestígio e conforto. O que a gente pode arriscar, hein? Seria uma boa. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar um interior luxo. Nossa, esse carro aqui vai ficar muito caro. Só que a gente vai vender ele mais caro também, né? Vamos fazer uma versão luxo e uma versão um pouco mais barata também, para a gente atingir mais público e fazer mais dinheiro. Porque no próximo episódio eu quero fazer uma fábrica nova. E é por isso que esse carro aqui tem que ser um sucesso de vendas. Bom, não temos nenhum alerta aqui para tirar. Eu acho que é isso, ó. A transmissão, a gente poderia até colocar automática, né? Mas eu só tenho de duas marchas. Não melhora muita coisa. Não, não. Vamos ficar com a manual de quatro marchas mesmo. Está ótimo. Esse aqui eu posso colocar um clutch também, né? Já que o outro tem... Aumenta até o prestígio, parece. Aumentou quase nada, na verdade. Aumentou foi o custo de produção. Mas está bom. Então a gente vai ter o nosso carro luxuoso. Nossa, como é que ele está rebaixado? Caramba! Deixa eu aumentar um pouco a altura dele aqui. Eu acho que é por isso que está com esse alerta aqui, ó. Ah, agora sim. O único problema que está falando é que o motor é muito grande. É, mas o motor tem que ser grande mesmo, né, cara? Tem que ser brabo. Vamos atualizar aqui também o visual um pouco do nosso carro de luxo agora. Não é mais premium. Agora ele é luxo. Muito bom. Eu acho que eu vou fazer mais uma versão, só que com duas portas mais basiquinhas para a gente vender também em outras áreas. Bora lá atualizar isso aqui também. Vamos atualizar isso aqui também. Muito bem, acho que é isso. Tá aqui então o nosso modelo luxo. Gostei. Ah, é, deixa eu atualizar uma coisa que eu fiz no outro aqui, que foi colocar esses tracinhos aqui no meio. Só para dar um toque a mais, beleza. Essa é a nossa versão luxo então do S120. Caramba, gostei, hein, cara? Eu queria um carrinho desse para mim. Na área luxo aqui, caramba. É, a gente vai vender pouco, só que é o preço, R$ 45.000, né? Vamos fazer uma versão mais simples também para a gente poder fazer mais vendas. Vamos pegar um sedã aqui, duas portas mesmo. Vou dar uma atualizada aqui porque ficou algumas coisas fora de lugar, né? Fazer uma pintura nele. Depois a gente termina de ajustar o carro aqui. Tchau, tchau. Eu queria fazer um carro comum, mas para um V8 não dá, né, cara? O mínimo que dá para fazer é um premium. É de premium para cima. Então a gente tem o premium, a gente tem o esporte e o luxo. Beleza. Vamos colocar para produzir porque eu estou louco para testar o carro esportivo na pista. Vamos aqui então com nossas três versões agora. Muito bem. A nossa fábrica, ela pode produzir... Até quantos veículos? 1.400, né? Espero que a gente mantém ela produzindo em 100%, cara. Beleza. Está aí nossos três carros. Será que aumenta a qualidade do maquinário? Vou aumentar mais cinco aqui. Aos pouquinhos a gente vai investir nas nossas fábricas. Muito bem, o conversivo esportivo. Ah, cara, vai ficar nos 20 mil mesmo. Do jeito que está aqui. O luxo a gente pode vender até por 40 mil, 43 mil. Vou deixar 40 aqui. Vai, o dobro do preço do esportivo. E o Família Premium... Ele está nos custando 10 mil. Cara, se eu vender por 15, já dá lucro, né? Vamos colocar 16 aqui. Vamos ver como é que fica. É, caiu um pouco aqui. Mas, ainda assim... Interessante. Louco, em cinco anos, vamos fazer 260 milhões. Isso é bom porque a gente já vai conseguir criar uma nova fábrica. Muito bom. Para a gente criar novos carros. Então, é isso. Vai ser lançado em 62 essa facelift. Uma facelift bem completinha, né? Atualização do motor e tudo mais. 79 milhões. Não precisamos de empréstimo. E agora, eu vou fazer mais alguns vestimentos aqui também, né? Eu quero liberar aqui o turbo. Tipo de aspiração, né? Vamos aumentar aqui o investimento para 2 no tipo de aspiração. Sistema de transmissão também, cara. Eu quero liberar aí transmissão 5 marchas. Transmissão é aqui, né? Que libera a tração integral. Então, vamos aumentar aqui o investimento para o sistema de transmissão. Eu acho que para o level 3, hein? Vamos aumentar mais um aqui também no corpo. Para a gente liberar as carrocerias mais modernas. Aumentar mais um interior e um de segurança. Eu acho que por enquanto está bom. Vamos ver como é que vai ficar o custo aí. Dos nossos investimentos. Vou aumentar também o investimento em marketing. Aproveitar que a gente está com uma graninha aí. A gente tem que ficar famoso aqui, cara. Olha o Prestige. A gente pode investir mais no Prestige da nossa empresa. Já que agora a gente está fazendo carros luxuosos. Eu vou aumentar o investimento aqui também em Prestige. Em conforto. Beleza. Fizemos altos investimentos aí no marketing. Vamos dar a play aqui. Deixar rolar um pouco. Para a gente poder ir testar o nosso novo carro. Eu acho que eu vou esperar lançar essa facelift aqui. Para a gente desenvolver o nosso novo modelo. Que vai ser uma fábrica nova, né? Espero que até lançar aqui a gente esteja com caixa bom aí na empresa. Porque a gente vai comprar uma nova fábrica. Então vamos deixar rolar aqui então até 1962. Bem no finalzinho de 1962 que vai lançar. Bora lá. Vamos adiantar aqui. Um mês antes do lançamento. Dois problemas. Na fábrica de veículos e na fábrica de motores. Maravilha. Seis milhões. Vamos pagar. Para a gente não ter problema aqui. Mais três e duzentos. É isso. Vamos lá. Estamos com prejuízo absurdo aqui. Mas lançamos a facelift. Espero que faça boas vendas. Porque o negócio não está muito bom não, hein? Caramba. De onde que vem esses 14 milhões aí? É isso, meu parceiro. Valeu a pena a espera. Vamos deixar passar mais uns dois meses aqui. Para a gente confirmar. As nossas vendas simplesmente decolaram. E agora vai estabilizar. Caramba. 13 milhões? Muito bem. Vamos parar aqui então no mês 6 de 1963. Olha isso, cara. Fizemos 11 milhões esse mês. Vendemos muitos carros. Temos aqui alguns estoques do modelo antigo, né? Na verdade, do primeiro modelo. E aqui o nosso sedanzinho premium de duas portas está vendendo bem. Vendeu 300 unidades. A versão luxo vendeu 40 unidades. É normal, né? Afinal de contas, é um carro bem mais caro. Só que está com 100% de aceitação aqui, cara. É o carro mais desejado da nossa empresa. É o carro luxo. O esportivo é o top de vendas. Muito bom. Que é o que tem que ser. É o foco da nossa empresa. É o carro esportivo. Então, ele tem que ser o top de vendas. Está aqui fazendo o trabalho dele. Vendendo bem. Muito bem. Vamos lá então testar esse modelo aqui. Que no próximo episódio, a gente vai construir uma fábrica nova. Para fazer um novo modelo de carro aí. Bora lá então. E já estamos aqui no BNJ Atraví para testar o nosso S120 MK2, né? A primeira facelift feita no nosso segundo carro. A versão esportiva. Vamos ver do que esse carrinho aqui é capaz. Vamos lá então. Um carro bem mais forte. Agora ele está com 140 HP. Sistema decoy. Quatro carburadores, né? Muita potência para um carrinho pequeno, hein? Eu acho que ele vai te surpreender na volta rápida. É, interferiu um pouco porque eu tive que fazer uma curva ali, né? Mas está na faixa dos 10 segundos. E esse aqui com certeza vai estar bem melhor de estabilidade, né? Por questão dos freios, por questão dos pneus. Pneu radial, né? Também bem maior. Vamos ver a velocidade máxima desse carro aqui. Será que ele atinge 200 km por hora? Não vai dar 200 km por hora, hein? Quase! Vai, 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 vai! Faltou um. 199. Caramba! 199. Mais um pouco dava 200, né? Bom, de curva a estabilidade dele está ótima. Ele já não está mais saindo tanto de traseira. Mesmo estando mais potente, né? Mas a questão do pneu melhor também está segurando bastante. E a gente também tem o clutch LSD, né, cara? Que ajuda a controlar aí a conversão de torque que vai para as rodas. Isso faz com que o carro fique muito mais estável também. Nossa, que carrinho bom, cara! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os carros que a gente fez, né, cara? Muito bom. Bom, então no próximo episódio tem carro novo pra Spartan Machine. Comenta aí o que vocês estão achando. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.